Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, e começa o jogo! Começamos com o primeiro trimestre de 2003, com a análise das empresas Romy. Eu sempre falo Romy, mas para mim é difícil falar Romy, mas indústrias, indústrias Romy, desculpa. E a operação ali é uma empresa de bens de capital, a gente tem várias análises no canal, está dividido em três segmentos, AB mais W, na Alemanha, máquinas Romy e a parte de fundidos e usinados. Para dar um pouco mais de cor sobre a operação, a gente tem na tela distribuição de receita líquida por segmento, no trimestre, para quem quiser pausar, a distribuição mercado externo e mercado interno ali embaixo, lembrando aqui que para esses dados é bom avaliar o anual e não só o trimestral, porque os trimestres têm evoluções diferentes que acabam tornando a análise disso um pouco menos fidedigna com o anual fechado por sazonalidade. Também na sequência, a distribuição geográfica só para a informação e justamente, novamente vale a pena ver a parte, o ano como um todo fechado, especialmente na análise passada, não propriamente trimestre, trimestre que dá uma alteração considerável. A gente vê nesse trimestre uma continuidade do que foi comentado no quarto trimestre de 2022, o vídeo aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. A operação continua super bem, mas nesse momento eu vejo um ponto forte de atenção, que é justamente, parece que atingimos o ponto máximo do operacional financeiro, de melhor rendimento. Nas comparações aqui, vale mais a pena quando a gente vê margens ali, fazer ano contra ano, dado a sazonalidade, aí não fica muito comparável com o trimestre anterior, porque é o trimestre mais forte da operação, o quarto trimestre, e fragilidade na carteira de pedidos cria ali um fator negativo. A gente tem aparentemente um arrefecimento na demanda que a gente vê confirmado nesse trimestre, onde a gente pode ver isso acabar gerando ociosidade ou desconto nos preços, nenhum dos dois positivos propriamente, a gente vai comentar isso aqui um pouquinho mais para frente. A precificação, como dá para ver na tela, continua estável desde a última análise, feita em fevereiro, então nada aí, não teve nenhuma alteração grande na precificação do ativo. Isso dito, a gente passa a onda do diligence, basicamente ele avaliar as informações que a gente tem comentado no canal, tem colocado ali a explicação de cada ponto, agora vai ser bem útil aquilo para entender. A gente tem primeiramente ali, carteira de pedidos, entrada de pedidos em níveis mais baixos, year on year, versus o período do ano passado, e quarter on quarter versus o período anterior, está em 260 milhões, igual ao faturamento do trimestre, e aí como faturamento estamos usando receita operacional líquida, então assim, não é basicamente recolocando na carteira o que saiu nesse trimestre faturado, está levando a carteira justamente a 570 milhões, muito próximo do valor no trimestre passado, bem abaixo do valor do mesmo período do ano passado, o que mantém o horizonte não dos mais positivos, está colocando a operação em uma posição onde a gente pode ver justamente ociosidade, o que reduziria a eficiência operacional, especialmente quando eu penso ganho de escala, quanto menos eu produzo com aquela mesma planta industrial, maior é o custo dividido por cada máquina produzida, ou eventualmente me levando a dar desconto nos meus produtos vendidos, justamente buscando aumentar a demanda, manteria o faturamento e market share, mas pioraria no operacional financeiro, talvez até aumentando o faturamento e market share, mas novamente pioraria a operação financeira, porque para dar desconto eu tenho que dar uma espremida na margem. As margens brutas em níveis bem positivos, melhor no comparativo year near, quando eu olho a margem bruta do lucro bruto, o EBITDA ajustado também bem positivo, vivendo justamente aquele ponto alto da curva, o ponto alto do slope, o slope ali da curva, com o horizonte negativo se a gente tiver continuidade na fragilidade da demanda, isso daí a gente tem que acompanhar trimestre, trimestre para justamente entender aqui quem eventualmente tiver interesse em acompanhar o ativo, para entender qual é a continuidade disso ou não. A abertura da performance das linhas de negócio na tela para dar um pouco mais de granularidade, só para falar ali antes, a gente teve ali também lucro líquido super positivo, não é provavelmente o ponto aqui da operação. E na sequência, a abertura por setor atendido, só para dar uma ideia de o que tem maior demanda e menor demanda ali nos novos pedidos, vale lembrar também novamente do trimestre, a gente tem ali, por exemplo, a zeragem dos pedidos da B mais W, que não teve nenhum pedido nesse trimestre feito. Dívida líquida controlada, alavancagem vai a 0,39 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que não preocupa, mas vale observar nos próximos períodos. A gente deve inclusive comentar a alavancagem nos próximos shorts e reels do canal. Finalizando, a gente vê a continuidade do trimestre passado, do que foi dito no trimestre passado, a operação parece estar justamente neste melhor momento operacional, a gente vê bastante ali pelas margens, especialmente quando eu faço comparação year on year, com indicativos de possível arrefecimento da demanda, a continuidade da tendência é justamente o ponto a se observar. Tendo em vista a operação com precificação casada com o operacional financeiro forte, com essa positividade na operação e a possibilidade da piora do mesmo, eu não vejo sentido na alocação, no ativo neste momento. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, é marroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe, chutamos assim, é o primeiro, o chute inicial das análises do primeiro trimestre, temos ainda essa semana os em Minas, muito provavelmente lá para o sábado, dado que a teleconferência deve ser na sexta. Valeu, beijão para todo mundo e a gente vai se falando aí no canal, valeu!